MÚSICA 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 Para, para, para Faleceu Não, muito, caraca Faleceu Não faleceu, não Faleceu Faleceu Vai, luta Nossa, eu não sei lutar, velho Ave Maria Hoje a gente vai ficar Nossa, já tá Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro Ei, quem é você? Ah, que que é isso? Eu sou o rei, quem é você? Não sei Como assim? Não Não Que? Não Faleceu Ah, tô ficando gay Ha! GAY! Contra Smoke E Sector Sabeu que Sector é um humano? MÚSICA 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 Que merda, hein? Sabia não? Dio Vocês chamam comigo, não Parece o nome de vontade dele Não, nada a ver, irmão Dio 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 Que merda, hein? Sabia não? Ah não, eu vou pegar o Stanley primeiro Ele já apagou o jubri Legal Bem louco Ó aqui ó Olha o que eu faço quando eu morro E é GOOOOOO Nossa, que bosta Olhando daqui parece que ela Olhando daqui parece que ela Aquele tempo de Django Ele bonito ficou, hein? GEMBÃO Que que foi? Eu não sei Será que é a vida? Dio Legal Bem louco Gabriel Melhor que o Gabriel, ó Que que é isso? Uou Morreu Nossa, que bosta Vamo mudando Cê tá de brincadeira que a gente A vila era por aqui Ah não Cê tá de brincadeira que a gente tá rodando a casa A gente mordou, velho Ah, vamo morar aqui na Na Django Velha Django Não Cê é burro, cara Que loucura Como você é burro Tchau Tchau Tchau